E aí, maninho? Tranquilo? Espero que sim. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui no Facebook. E aí, eu entendo muito bem a reação do Pato Donald, cara. 32.110 é divisível por 19. Você já ficou assim também? Tipo, alguém fala alguma coisa e você tem aquela preguiça de fazer a conta, ao mesmo tempo você quer saber se é verdade ou não? Então, eu tô nessa situação, resolvi gravar esse vídeo por conta disso. Lógico que esse não é o maior dos problemas que a gente tá vivendo atualmente, mas é um problema de qualquer forma. Então, como é que a gente descobre se é divisível ou não por 19, utilizando programação, utilizando Python? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é abrir o Python e copiar isso daí. 32.110 e 19. Esses são os números, né? Então, eu vou dar os nomes de dividendo e divisor pra esses números. E o resto da nossa divisão vai ser sempre o dividendo, porcentagem, divisor. Essa porcentagem, ela vai retornar pra gente o valor do resto da divisão. Ela vai fazer a divisão inteira, né? Do número por 19 e dizer quanto é esse resto. Se o resto for igual a 0, o que significa? Se restou 0, é porque o número de cima é divisível pelo número de baixo. O dividendo é divisível pelo divisor, tá? Se o resto for 0, eu quero que aparecesse escrito na tela. 32.110 é divisível por 19. Se for diferente, no caso, else, né? Se não, eu quero que apareça escrito que 32.110 não é divisível por 19. E eu vou salvar agora e teclar F5 pra fazer o programa rodar. E aí tá escrito 32.110 é divisível por 19. Legal, a gente já sabe que é divisível, mas vamos incrementar um pouquinho mais isso daqui? Dá pra deixar mais legal, olha só. A gente tem o resto. Se a gente quiser saber por qual número que dá pra dividir esse 32.110, né? Que resulta 19, a gente pode fazer isso acontecer. O resultado dessa multiplicação a gente chama de quociente. Quociente, ele vai ser igual ao dividendo, dividido pelo divisor. E aí é o seguinte, se a gente usar só uma barra, você tá dizendo que a divisão vai acontecer e tudo bem. E aí, se for uma divisão quebrada, vai resultar um valor quebrado aqui também. Mas eu quero a divisão inteira, então eu vou colocar duas barras. Porque aí o Python entende que eu quero a divisão inteira, né? Se fosse, por exemplo, vamos supor. Vamos supor que fosse 5 dividido por 2. A divisão inteira tem o quociente 2. 2 vezes 2 dá 4 e resta 1. Eu quero a divisão aqui com o resto. E aí pra aparecer o quociente, a gente já sabe que é divisível, né? Eu vou colocar mais um print na tela aqui. O quociente é... E aí eu vou colocar uma vírgula e escrever. Quociente. O que o Python vai fazer? Vai realizar essa conta aqui no número 4, na linha 4, né? E vai colocar o resultado pra gente bem aqui. Eu vou salvar, tecla F5. Então, 32.110 é divisível por 19. O quociente é 1.690. E realmente, 1.690 vezes 19 vai resultar 32.110. A gente poderia, claro, fazer uma conta assim com um calculador. Então, qual que é a vantagem de fazer no Python aqui? A vantagem do Python é essa daqui, ó. Você não precisa necessariamente colocar que o dividendo é esse valor. Você pode colocar como uma pergunta, um input. E o resultado desse input vai ser um número inteiro. Então, eu vou colocar entre parênteses aqui, ó. Que é um número inteiro, certo? O resultado do que foi digitado na pergunta vai ser o número inteiro. E eu quero que apareça uma pergunta na tela. Pro Python entender que eu quero que apareça uma pergunta, eu coloco esse input. E entre aspas, tem que ser o que vai aparecer escrito na tela pra pessoa. Então, eu vou perguntar assim. Digite o dividendo. Dois pontos e espaço. Aqui embaixo, eu quero que aconteça a mesma coisa. Digite o divisor. E aí, essas outras contas continuam acontecendo da mesma forma. O quociente e o resto serão esses também. Aí, se o resto for zero, eu não quero que mais que apareça o número 32.110. Eu quero que apareça o número que a pessoa digitou lá em cima. Então, eu vou colocar assim, ó. Abre chaves e fecha chaves. Aqui também. Abre chaves e fecha chaves. E na frente aqui, logo em seguida, depois que terminou a parte verde, né? Que é o texto que aparece escrito na tela. Eu vou colocar assim, ó. Ponto format. E entre parênteses, a gente tem que colocar qual que é a variável que a gente está substituindo aqui e aqui. Então, a primeira variável que a gente está substituindo é o dividendo. E a segunda é o divisor. É isso que eu quero que apareça na tela. Então, vai falar assim, ó. Se o resto for zero, o número que colocou como dividendo é divisível por divisor. E o quociente é... Isso daqui é uma outra forma de escrever o que está escrito aqui em cima, tá? A gente colocou aqui em cima a variável sendo mostrada com esse ponto format. E aqui embaixo, a gente colocou a variável separada por uma vírgula da nossa frase aqui. São formas diferentes de fazer a mesma coisa. E aqui, a gente pode fazer isso também, ó. Eu vou colocar assim, esse daqui não é divisível por esse outro que a gente escreveu. E aí, a coisa toda fica mais genérica. Eu salvei e vou teclar F5 aqui, ó. Digite o dividendo. Vamos supor, 1, 2, 3, 4, 5. Será que é divisível por 5, ó? Digite o divisor. Vai ser, no caso, divisível por 5. Vou digitar 5, ó. É divisível. O quociente é 2.469. Se você multiplicar 5 vezes 2.469, vai resultar 12.345. Beleza, está rodando tranquilo aqui. Vou voltar lá e rodar de novo, ó. Digite o dividendo. Se eu digitar, por exemplo, 19, que é um número primo. Ele só é divisível por ele mesmo e por 1. E eu vou digitar o divisor 4, por exemplo. Não é divisível, no caso. Existe a divisão, né? A gente pode fazer 19 dividido por 4. Vai dar 4,75. Só que não é uma divisão inteira. Para ser divisível, precisa ter resto 0. E isso daqui não tem resto 0, né? 19 dividido por 4 tem resto 3. E o resultado da divisão inteira é 4. Em outras palavras, o que significa isso? Significa que 4 vezes 4 vai dar 16. E 16 mais o resto, que é 3, vai resultar 19. Beleza? Espero que você tenha gostado aí. Dá para resolver problemas assim. Problemas maiores também. Utilizando essa mesma estratégia aí da programação. Para você gostou, lembra de deixar seu like. Valeu, um forte abraço e até a próxima. Falou!